Ai, minha Eu me sinto, ai, namorado Eu me sinto, ai, triste solo Eu vi, eu vá, cada dia não te quero mais Eu vi, eu vi, eu vá, cada dia não te quero mais Eu vi, eu vi, eu vá, cada dia não te quero mais Shobby 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 Sh Legenda Adriana Zanotto